Fala seus ricos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, por aqui tá tudo bem também. No vídeo de hoje eu vou fazer uma seleção de investimentos de renda fixa para o mês de dezembro. Exatamente, essa vai ser a última seleção de investimentos do ano. Esse é um quadro que eu faço todo mês, então todo mês, no início do mês, ou então no finalzinho do mês anterior eu costumo já soltar um vídeo, quais os melhores investimentos, uma seleção de investimentos de renda fixa para o mês seguinte ou para o mês atual, se for no início do mês. Nesse caso, esse vídeo já está saindo aqui no dia 1º, então para você é uma seleção de investimentos para o mês atual. E eu selecionei as melhores instituições quando o assunto é investimento de renda fixa. E obviamente não dá para citar todas as instituições, não tem como fazer isso, é humanamente impossível, então eu pego geralmente as principais instituições, as mais conhecidas, as mais comentadas, no quesito de renda fixa, e acabo trazendo aqui para vocês. Então aqui vai ter basicamente investimentos em CDB, LCI e LCA de várias instituições diferentes. E o formato que eu vou utilizar aqui é basicamente falar de uma instituição e entrar no aplicativo e mostrar na prática todos os investimentos em renda fixa que nós temos dessas instituições. Algumas dessas instituições têm muitos investimentos, inclusive investimentos de terceiros emitidos por outras instituições e disponibilizados dentro do aplicativo. Eu geralmente foco nesse vídeo, nos vídeos emitidos pela própria instituição. Então é isso que eu vou fazer aqui. Lembrando que nós estamos em uma época agora de Black Friday, e nessa época geralmente tem alguns investimentos diferenciados em várias instituições. E sobre esses investimentos eu não vou mostrar aqui no vídeo, eu posso até passar em cima de um ou outro investimento, mas esse vídeo explicando detalhadamente os investimentos promocionais, os investimentos de Black Friday, para esse final de mês de novembro e início de dezembro, eu vou deixar um card aqui em cima que é um vídeo que eu já fiz sobre isso, os melhores investimentos da Black Friday. Lembrando que nenhum desses investimentos que eu vou mostrar daqui é de nenhuma forma uma recomendação de investimentos. Você decide se vai ou não investir neles, o meu papel aqui é simplesmente mostrar para você as opções e variedades que você tem referente aos investimentos em cada uma dessas instituições. Então agora, sem mais delongas, vamos começar pelo Banco Inter, que é uma das principais instituições quando falamos de investimentos de renda fixa, é um dos bancos mais completos que nós temos aí no mercado, e o Banco Inter tem algumas opções de investimentos bem interessantes. De cara aqui no aplicativo, você já consegue ver uma LCI DI liquidez nove meses. O que significa isso? É uma LCI, LCI para você que não sabe, é letra de crédito imobiliário, é um título que o banco emite para captar dinheiro, e ele tem na outra ponta alguém necessitando desse crédito imobiliário. Então basicamente é isso. E temos também a LCA, que é a letra de crédito do agronegócio. É a mesma coisa, mas para o setor do agronegócio, setor agrícola. Esse título é isento de imposto de renda, então aqui a gente consegue ver que ele rende até 96% do CDI, e equivale a um CDB de até 112,94% do CDI, porque ele é isento de impostos. Ele tem um vencimento em três anos, mas após 275 dias, nove meses, você poderia resgatar o seu dinheiro se você quisesse. Você ganharia liquidez diária. E ele tem aqui o investimento mínimo de apenas R$50. Descendo aqui mais, você tem uma League, que é um outro título de renda fixa, que lançou há um tempo aí atrás. É basicamente um título bem parecido com uma LCI, uma LCA, muda algumas coisinhas, mas basicamente nós temos ela aqui, temos CDBs de outras instituições. Eu vou fazer um filtro aqui para não ficar aparecendo de outros tipos de investimentos. Eu vou colocar primeiramente apenas CDB, e vou aplicar filtros. Então aqui a gente tem vários CDBs de outras instituições, vou clicar em ver todos, e procurar apenas as opções do Banco Inter. Já de cara aqui no início, nós temos um CDB de liquidez diária, que rende até 102% do CDI, com vencimento em dois anos, e clicando em cima dele você consegue ver mais detalhes desse investimento. Normalmente aqui ele tem uma rentabilidade de 100% do CDI, até o valor de R$250 mil, e esse até 102% do CDI é para valores acima de R$1 milhão. Então para a maioria das pessoas vai ser uma rentabilidade de 100% do CDI. Aqui nós temos as características, o emissor é o próprio Banco Inter, temos essa rentabilidade, valor de investimento mínimo de apenas R$1, vencimento em dois anos, imposto de renda regressivo, seguindo aquela tabelinha bem conhecida dos investimentos de renda fixa, liquidez diária. Vamos voltar aqui, basicamente descendo mais, nós temos várias opções de terceiros, e eu vou procurar aqui opções do Banco Inter. Aqui nós chegamos em outras opções do Banco Inter, temos o CDB mais limite de crédito, que é um CDB que se você investe nele, você ganha o valor que você investe de limite de crédito. É bem interessante, porém a rentabilidade é somente de 80% do CDI, o que não é nada interessante, é uma rentabilidade muito ruim, você talvez teria a mesma rentabilidade da poupança, ou algo bem parecido com isso. Então não faz sentido nenhum. Temos aqui o CDB 180 dias, é um CDB com vencimento em 180 dias, em 6 meses, rendendo 103% do CDI, e indo até 105% do CDI, dependendo do valor que você investir, o investimento mínimo é de R$100, temos aqui o CDB 360 dias, que é para o prazo de um ano, e normalmente, via de regra, faz mais sentido você investir em CDB para prazos de 2 anos ou mais, geralmente mais de 2 anos, porque aí você entra na menor alíquota de imposto de renda, no resgate. Então nós temos aqui para 720 dias, que já seria interessante, 18 de 11 de 2026. E a partir de 720 dias, geralmente já costuma ser mais interessante, a rentabilidade é de 105% do CDI. Eu já te adianto que eu estou mostrando essas rentabilidades, mas normalmente não faz sentido, atualmente, você aceitar uma rentabilidade inferior a 110% do CDI nessas instituições. Eu vou mostrar por que isso acontece, mas é basicamente porque nós temos essa opção de 110% do CDI com liquidez diária em várias instituições boas. Então, descendo aqui, nós temos outras opções. O Banco Inter é bem conhecido por ter muitas opções de investimentos, mas nem todas elas são interessantes. Agora vamos fazer um filtro de LCI e LCA, porque ele costuma ter algumas opções mais interessantes em LCI e LCA. Então aqui a gente tem aquela LCI e DI liquidez 9 meses, que eu mostrei, que rende 94% do CDI, podendo ir até 96% do CDI. Investimento mínimo de R$50, vencimento em 3 anos, lembrando que é isento de imposto de renda. LCI e IPCA mensal, então você recebe todo mês o valor em juros. Também não seria interessante para quem está em um processo de construção de patrimônio, de aumento de patrimônio, a não ser que você pegue esse dinheiro e já invista ele em outra coisa automaticamente. Mas normalmente, para o efeito de juros compostos, faz mais sentido você fazer um investimento onde você só pega no vencimento da aplicação. Temos aqui outra opção, uma LCI 450 dias. Então ela vence em 450 dias, tem aplicação mínima de R$50, rentabilidade inicial de 95% do CDI. Temos aqui 540 dias, 95% do CDI também. E aqui para prazos maiores, uma rentabilidade maior. LCI 900 dias e LCI 1080 dias, rendendo inicialmente 96% do CDI. Porém, eu já te adianto também que existem opções um pouquinho melhores em outras instituições que eu vou mostrar aqui. Então aqui nós temos várias opções, caso você já tenha um banco inter, não queira abrir conta em outra, você pode fazer alguma dessas opções que já seriam investimentos muito bons. E aqui nós temos algumas prefixadas, que nesse caso você prefixa uma taxa de rentabilidade até o vencimento da aplicação. Então temos aqui uma que rende até 11,98% ao ano, 11,78%, 12,08%. São algumas taxas interessantes, mas existem melhores aí no mercado, caso você procure. A próxima instituição que eu vou falar aqui é o PagBank, que tem excelentes opções de investimentos, também é bem conhecido. E eu vou mostrar aqui que tem algumas rentabilidades bem interessantes. Já aqui na parte de investimentos, você clica em renda fixa, e aí já vai para as opções de investimentos de renda fixa. Se a gente clicar aqui em CDB, a gente vai segmentar em todas as opções de CDB, temos aqui 23 resultados do filtro. LCA, nós temos basicamente 19 resultados nesse filtro, e clicando em todos, você teria todas as opções aparecendo aqui. Vamos primeiro falar de CDB. Então clicando aqui em cima de CDB, você tem 23 resultados. Inicialmente você tem esse CDB de 130% do CDI, que eu falei um pouquinho mais nesse vídeo aqui, que eu vou estar deixando nos cards, que é o vídeo sobre os investimentos promocionais de Black Friday. Aqui nós temos um CDB de liquidez diária de 103% do CDI, com vencimento em mais ou menos uns dois anos. Temos aqui um CDB IPCA+, 6,50%. Temos aqui 105% do CDI, 115% do CDI para o prazo de dois anos. Temos aqui 112% do CDI, 110%, 108%, 107%. E temos prefixados de 14,75% ao ano, que é uma rentabilidade bem interessante. Fazendo um cálculo aqui, se a gente subtrair aqui o imposto de renda que vai incidir no momento do resgate, que é um prazo de mais ou menos uns 720 dias, alguma coisa assim, você teria ou a alíquota de 17,5%, se for até 720 dias, e se passar um dia, que eu não fiz a conta ali, se passa um dia ou não, aí já daria uma alíquota de imposto de 15%. Se fosse 17,5%, daria o equivalente a uma LCI ou LCA de 12,16%. E se fosse 15%, seria o equivalente a 12,53%. Que ainda assim, mesmo que fosse aqui o 17,5%, seria uma rentabilidade bem interessante, 12,16%. Então daria mais ou menos o prazo aí de dois anos, talvez passaria um pouquinho um dia ali de dois anos, não fiz as contas aqui. Temos um CDB pré-fixado de 13,75% ao ano, pro prazo de um ano. Nesse caso, eu já não considero tão interessante, porque existem LCIs e LCAs com uma taxa bem parecida com essa, de 13%, 13 e alguma coisa, em outra instituição que eu vou mostrar aqui também. Temos um pré-fixado de 12,50%, IPCA mais 7,30%, 7,40%, 7,37%, e aqui são de outras instituições, não são emitidos pelo Banco Seguro, que é o banco emissor dos CDBs do PagBank, e que é um banco que tem uma boa saúde financeira. Mas aqui, mesmo sendo de outras instituições, o Banco BMG tem excelentes alternativas de investimentos, não seria um problema aqui, mas existem outras. Tem, por exemplo, o Banco Master, que tem um risco um pouquinho maior. Vindo aqui na opção de LCA do PagBank, nós temos LCAs emitidas pelo Banco ABC, que é um banco que tem excelentes alternativas de investimentos em LCI e LCA. Temos aqui de 93,5% do CBI, 92,5%, 91,5%, 90%, e temos essas taxas parecidas. Temos aqui uma prefixada de 12,02%, temos aqui de 12%, 11,70%, 11,53%, e vai reduzindo a rentabilidade. IPCA mais 5,44%, 5,39%, 5,22%, 4,92%, 4,67%. Na minha opinião, não são taxas tão interessantes assim essas opções aqui. Existem taxas melhores, como eu vou mostrar mais à frente. A próxima instituição que eu vou mostrar aqui é o Banco BMG. O Banco BMG é conhecido por ter também excelentes alternativas de investimentos, como eu vou te mostrar agora. Já estando aqui dentro do aplicativo do Banco BMG, o que eu vou mostrar aqui não vão ser todas as opções, até porque nem todas são tão interessantes. Eu vou mostrar aqui as opções em destaque. E de cara nós temos esse CDB promocional de Black Friday, de 135% do CDI com resgate diário, que seria bem interessante. Eu falei um pouquinho mais sobre ele e outras opções aqui em cima no card que vai estar aqui. Temos aqui um CDB de 120% do CDI, que é um CDB escalonado, onde a sua rentabilidade aumenta à medida que o tempo vai passando. Clicando em Ver Detalhes, você consegue ver aqui basicamente algumas informações sobre o investimento. Rentabilidade de 120% do CDI, prazo de dois anos. E fazendo uma simulação aqui, se você investisse pelo prazo de um ano, que você consegue fazer essa simulação aqui, sua rentabilidade seria de 115. E aqui, considerando o prazo de dois anos, seria de 120% do CDI. Já vai atualizar aqui. E colocando na opção de meses, os 24 meses daria essa rentabilidade de 120% do CDI. Se nós colocássemos aqui o prazo de, por exemplo, quatro meses, você teria uma rentabilidade de 110% do CDI. E aí, oito meses, você teria uma rentabilidade de 112. Então, ela vai aumentando à medida que você vai deixando o dinheiro investido. Eu só não sei se a rentabilidade anterior, ela é reajustada com a rentabilidade posterior. Talvez seja, talvez não seja. Não dá pra ter essa informação aqui. Mas, basicamente, voltando aqui, temos outras alternativas. Temos um CDB prefixado de 14,30% ao ano, que já é uma rentabilidade bem interessante, e tem prazo de resgate de dois anos. O próximo é um IPCA mais 8,15% ao ano, que é uma taxa bem interessante. Se nós considerássemos que a inflação ficasse, em cada um desses dois anos aqui, em 5%, seria 8 mais 5, então nós teríamos 13,15% ao ano. Porém, nesse caso, se nós comparamos com o CDB, não seria tão interessante. Mas e se a inflação dispara para 10%, que é uma possibilidade? Aí você teria 18,15% em um CDB. Então, seria algo bem interessante. Esse é o risco-inflação que nós chamamos, onde no investimento ligado ao IPCA, ele é um benefício, porque se a inflação disparar, você tem essa correção. Já no investimento prefixado, é algo que gera um prejuízo, porque se você tiver uma inflação de 10, você pegou um título prefixado de 13, aí a sua rentabilidade efetiva, a sua rentabilidade real, vai ser de apenas 3%. Aqui nós temos um CDB de 114% do CDI, também, para o prazo de um ano, que eu já não considero tão interessante. Aqui um de 110% do CDI, com resgate diário, pelo prazo de 3 anos. Clicando em ver detalhes, a gente consegue ver mais informações, e o prazo máximo aqui seria de 3 anos. Nós podemos, inclusive, compará-lo com a rentabilidade da poupança nesse mesmo período. Mas voltando aqui, basicamente essas são as opções em destaque que nós temos aqui dentro do Banco BMG. Não teriam opções tão melhores do que essas, nem um pouco melhores, para falar a verdade, mas teriam variações de prazos e rentabilidades aqui dentro do aplicativo. Caso você tenha interesse, é só entrar no Banco BMG e conferir as opções que você tem. Agora, a próxima instituição é o Banco Sofisa Direto, que é uma instituição que eu também falo com bastante frequência aqui no canal. Basicamente, aqui na parte de investimentos, o que nós temos é um CDB de 110% do CDI, inicialmente. Depois, um CDB prefixado de 12,40% e algumas variações de prazo e rentabilidade. Chegando a 13% prefixado, 13,10%. Volta para 12,40%. Então, os prazos vão variando. Aqui são 4 anos. O próximo investimento aqui é 5 anos. Então, tem prazos realmente bem grandes aí. Que eu não considero tão interessantes assim. Temos aqui pra 915 dias. Temos IPCA mais 7,30%. 6,40%. IPCA mais 6,40% pra 4 anos. 6,20% pra 1 ano. Então, temos variações de prazo aqui dentro do aplicativo do Sofisa Direto. E temos também os títulos pós-fixados. 110% do CDI, 111%. E lá em cima, você tem aquele investimento que eu falei primeiro, que é o de 110% do CDI. Nesse momento, nós não temos muitas opções de investimentos, como você pode ver dentro do aplicativo. Mas, são algumas opções interessantes. Principalmente, a de 110% do CDI com liquidez diária. Porém, com uma certa frequência, o Banco Sofisa Direto acaba disponibilizando investimentos de terceiros, que podem ser de instituições bem tranquilas financeiramente. Banco ABC, o Banco BRB, que é o Banco de Brasília. Então, temos algumas instituições bem saudáveis financeiramente, que são outras instituições. e o Banco Sofisa Direto disponibiliza os investimentos dentro do aplicativo, que seria interessante também. Mas, existem algumas opções que são as melhores, na minha opinião, que eu vou mostrar aqui agora. Que, nesse caso, é no Banco da Ecoval. O Banco da Ecoval, que é conhecido aí, já há uns 2, 2 anos e meio, 3 anos, como a instituição que tem as melhores alternativas de investimentos de renda fixa. Olhando aqui dentro do aplicativo, você tem uma LCA de 99% do CDI, que já supera todas as taxas anteriores. 98% do CDI, 97,5%. E os prazos vão variando. 96%, temos aqui também IPCA mais 6,83%, 6,70%, 6%. E essas são as taxas que nós temos aqui, atualmente, de LCA, mas elas se renovam todos os dias, às vezes, mais de uma vez por dia. E o investimento mínimo aqui é no valor de 10 mil reais. Nas opções de CDB, o que nós temos são várias opções de CDBs. Nem todas são interessantes, mas, de início, nós temos um CDB de 110% do CDI, e aqui embaixo nós temos um CDB prefixado de 13,50, 12,75, IPCA mais 8,50, e esse daqui já seria um promocional de Black Friday, algo bem interessante, com aplicação mínima de mil reais e vencimento em três anos. E temos outras alternativas aqui também, rendendo o IPCA mais 7, alguma coisa, 6 e alguma coisa. Porém, a melhor alternativa seria realmente essa daqui, que seria o CDB IPCA mais 8,50%, e o CDB de liquidez diária de 110% do CDI, considerando as opções de CDBs. Uma informação importante é que existem opções melhores de LCA no Daicoval, dependendo da hora que você for olhar no aplicativo. A última vez que eu entrei no aplicativo, que foi nos últimos dias, eu peguei uma taxa de 13,25% ao ano em um título prefixado, ou seja, é isento de imposto de renda uma taxa de 13,25% ao ano. Para você ter uma ideia, seria uma taxa equivalente a um CDB de 15,6% ao ano, já que foi um investimento que eu peguei para o prazo de três anos. E para encontrar essas taxas diferenciadas dentro do Banco Daicoval, você geralmente precisa ser rápido e olhar na parte da manhã no aplicativo. Lembro aqui também que tanto o Banco Sofisa Direto, que eu mostrei anteriormente, quanto o Banco Daicoval, oferecem um presente para novos clientes, que é basicamente um presente em dinheiro que você recebe por cumprir algumas regrinhas. No Banco Sofisa Direto, basta você abrir a sua conta com o código de convite de um amigo, o meu inclusive vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, e investir em até 30 dias, R$1.000 ou mais em qualquer aplicação de investimento com prazo de resgate mínimo de 12 meses ou mais, e em até 30 dias você recebe R$50 direto na sua conta. É um incentivo para novos clientes. Já o Banco Daicoval é um pouco diferente, você precisa abrir conta com o código de convite de um amigo, o meu também vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo junto com todos os detalhes. E depois que você fizer isso, você precisa em até 90 dias investir R$10.000 ou mais e permanecer investido pelo prazo de 90 dias. A aplicação pode ser feita em qualquer investimento, incluindo o CDB de liquidez diária, caso você queira, após os 90 dias, resgatar o seu dinheiro. E aí você recebe R$150 de presente do banco. Como o Banco Daicoval é uma instituição que geralmente tem algumas das melhores alternativas de investimentos, não é um problema você abrir conta nele para pegar esse bônus, já que depois você provavelmente vai continuar investindo nele. E para encontrar essas melhores taxas de LCI e LCA dentro do Banco Daicoval, geralmente a parte da manhã é onde você encontra essas taxas. Às 8, 9, 10, 11 horas da manhã, varia dependendo do dia ali, nem todos os dias eles renovam as taxas, mas quando renovam costuma ser na parte da manhã. E se você quiser receber em primeira mão as informações referentes às taxas de investimentos que acabam aparecendo em algumas instituições, não só isso, mas como também notícias que acabam influenciando o nosso mercado financeiro e as explicações diretas feitas por mim, aqui embaixo na descrição do vídeo você tem um grupo de WhatsApp, lá eu mando comunicados, notícias, atualizações, taxas de rentabilidade, muitas coisas que acabam se tornando vídeo eu mandei nesse grupo primeiro. Então isso é bem interessante, é totalmente gratuito, é só clicar ali e entrar no grupo. E outra informação é que o meu curso completo de educação financeira está aqui embaixo na descrição do vídeo e está com um desconto nesse momento de 75%, que é um desconto de Black Friday. Eu devo manter esse desconto por pouco tempo, então se eu fosse você eu não perderia essa oportunidade, que é um curso que normalmente custa quase mil reais e agora está por menos de 200 reais. E clicando aqui embaixo no link da descrição você tem acesso a todas as informações do curso e lá você decide se adquire ou não o treinamento. Bom, espero que esse vídeo tenha te ajudado, se te ajudou já deixa o seu gostei, se inscreve no canal, ative o sininho com isso eu me despeço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.